Você sempre esteve no Brasil ou você morava fora? Não, sempre morei no Brasil. E como que era participar dos campeonatos presenciais que você tem que ter pra ter o ranking estando no Brasil? A gente tem bastante competição aqui, mas geralmente você vai pra fora pra tentar esses títulos assim. Entendi. Porque aqui você tem competição pro rankeamento internacional. Até um certo limite, aí pra você pegar esses títulos quase sempre você tem que ir pra fora, jogar na Europa. Bancado por si mesmo? Por si mesmo, no começo é... Caralho, isso é foda, né? É, a gente tava falando o que precisa pra ser muito bom no xadrez, você precisa de muito apoio. Então esses garotos conseguem novos aí, tipo o próprio Carlsen, virou grande mestre com 13 anos. A família deles se mudou, eles são noruegueses, acho que eles foram morar, não sei se foi na Espanha, em algum país mais pra central da Europa ali, só por causa dele. Então pra ele virar grande mestre. Então as famílias se mudam, assim, claro, isso foi um caso extremo. Mas assim, é muito investimento. O xadrez é um esporte muito simples de você jogar, barato, você precisa de um tabuleiro só de plástico pra jogar, mas... E de cérebro pra caralho, né? Pra brincar não. É. Pra brincar não. Dá pra... É, mas pra você viver disso aqui, você pica, né? Você tem que ter alguma qualidade que encaixa no xadrez. Tem diferentes tipos de inteligência que talvez você possa, precisa ter pra xadrez. Mas não é necessariamente todo mundo que joga, é, sei lá, bom em matemática, que é um mito que o pessoal fala bastante, né? Tem que ser super inteligente, né? Vocês não são bons em matemática? É, eu sou normal. Como que você era no colégio? Você era bom aluno? É, era bom aluno, mas era um desempenho médio. Não era nada surpreendente, assim. O que que o pessoal mais... Desculpa. E é por isso que tu não é profissional. Pode ser. Não, não era. Era bom na escola ali, mas depois na faculdade eu já... Achei muito difícil matemática. Fiz faculdade de matemática? Não, fiz administração. Aí tinha um pouquinho de matemática, mas no primeiro cálculo eu achei que era impossível já. Tava feliz com a matemática da escola.